Voltei, voltei Vim mostrar mais um pedaço pra vocês De como está ficando O Alex começou A fazer O pedreiro Começou a fazer o O baldrame, gente Esse lado aqui Tá finalizado Tá indo agora para cá Depois vai para lá E depois Para lá São o que? 3 horas da tarde 3 e meia da tarde E olha o tanto de massa aqui que tem porca boca ainda Mas o profissional não tem medo de massa não É o que, meu bem? O profissional não tem medo de massa É capaz de hoje ainda fazer uns 4 traços Eu vendo Tá bom Esses outros 3 Esses outros 4 traços que tu vai fazer Até que horário? Até 6 horas tem terminado Até 6 horinha, né? Tudo bem, tudo certo Profissional é outro esquema, entendeu? Muito bem Pois é, gente Daqui a pouco eu volto pra mostrar Talvez esse pedacinho de serviço aqui Finalizado E mostrar mais alguma coisa, né? E aí, meu povo Chegamos para mais um dia Eu vou começar mostrando pra vocês Como que está o serviço, viu? Eu vou só, como eu já falei Eu vou só juntando aqui os pedaços Ó aqui o palhaço Predeiro E aí, pessoal? Vou virar aqui a câmera Porque ele quer mostrar, gente O serviço O trabalho que ele fez Vai vir aqui o trabalho rápido É verdade Eu fiquei impressionada A minha velocidade Quase uma flash É o flash mesmo Vou virar aqui a câmera É o flash É o flash É o flash Vou virar aqui a câmera, meu povo Voltei, meu povo O homem agora vai mostrar Como é que está O serviço dele Não quebra, ó Firme Que pode botar peso, ó Não sai do lugar Como é que é que faz o teste aí? Por que que tu tá indo assim Devagarzinho, pisadinho? Não quebra, não Serviço bem feito Massa forte Olha, olha Tu tá aí rebolando, né? Não, eu tô forçando ali, pô Sim, meu bem Comece aí a mostrar o serviço Que já foi feito Que vai ser feito hoje Gente, aqui é só uma fiadinha mesmo Que é só pra segurar o piso O piso vai vir mais alto aqui, gente, ó Viu? Só que aqui vai segurar O aterro certinho Futuramente Eu ainda vou ter que arrancar isso aqui Porque Aqui era pra ser a altura da cinta Então a cinta aqui Mostra aqui, meu bem, ó E aqui depois vai ter a parede Que vai ser o banheiro Depois, né? Vai ser meu closet Banheiro Tá feito Aí aqui, ó É rasinho mesmo, né? Que é só por enquanto Aqui também é rasinho Que é só pra segurar o piso Aí vai aqui, ó Ah, agora aqui Aí você disse que é pra botar Uma fiada a mais Aqui vai vir mais um Tijolo em pé, gente Porque 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 Esse lado de cá Aqui, ó Ele é mais alto Do que vai ficar aqui A calçada do opendio Do que o piso, entendeu? Então aqui Ele vai botar uma fiadinha a mais Aí o tijolo vai vir mais ou menos Por aqui Mostra aqui, meu bem Que não dá pra ver a altura do meu pé, não É, o tijolo vai vir aqui, ó Aí a água bate Vai pra lá E não entra pra dentro Aí no caso ali Porque aqui, ó Ali o terreno é mais alto Aí ele vem baixando aqui Aquele pedaço ali Vai ser feito a mesma coisa, né, meu bem? É aqui, ó Vai vir O outro O tijolo vem em pé também A mesma fileira daqui Vai continuar pra lá Com o tijolo em pé Meu bem, pedreiro Te pergunta bem O que que eu tô vendo aqui Agora um negócio aqui Tira o seu pé do meio bem Por que que esses tijolos Tão tudo abertos Desse jeito mesmo O pedreiro é esse Vai vir a outra fiada Aí vai jogar sementa em cima E tampa Não tem nada a ver se não Isso aí faz parte do processo Meu filho Pode dizer que é profissional A marração fica até melhor Porque um vai unindo o outro Meu bem Rapaz Vou pagar tua diária de ontem Não, meu filho Ó Essa parte bem aqui, meu povo Vai ser rebaixada Isso aqui, ó Vai sair Isso aqui tudo vai sair, ó Sim, mas voltando Primeiro aqui, ó Primeiro lado de cá Que nós tava explicando Não, aí vai ser outra fiada Aí vai vir aqui A fileira em pé Lá A gente já vai ter que aterrar um pouquinho Pra passar só isso aqui O tijolo passar só isso aqui Já esse lado aqui A gente vai ter que Baixar Olha aí, meu povo Aqui já Outro dia Outro serviço E o homem tá ali Feliz da vida Porque Ele deixou pra ir atrás De servente Em cima da obra E o servente Diz que vinha E depois o pedreiro Dispensou o servente Aí agora de manhã Aí agora de manhã A gente foi atrás do servente E o servente já tinha fechado Com outro Porque o pedreiro ali, ó O pedreiro ali O toco de amarra a burra ali Dispensou Pois é, aí tá aqui nessa sofrência A sorte é que eu sou pancada O outro vira aí O outro E o outro O outro sair Só se for 10 horas Que ele chega Tá mais de meia pra tarde Mas se não vir Se eu tivesse conta Que eu sou pancada, viu Tá aí sofrendo Morrendo aí Pra fazer o O primeiro traço aí Ele tá muito feliz, não Não, o negócio aqui Não dá pra mim, não Aí o homem vai fazer aqui, ó O piso aqui Da puxada E o servente Por hora É o Balaxes E ele tá muito feliz Sorrindo Sorrindo, meu bem Sorrindo Mais alto Mais alto Mais alto Voltei, meu povo Mostra mais um pouquinho Pra vocês Tá ali o peideiro Peideiro ali Tá ali As galinhas já passaram aqui Vieram ajudar ele Galinha o que, menino? Já levou no leite de coco O outro tá ali, ó Chegou, gente Chegou O ajudante Servente Chegou Coitado Teve que atravessar Teresina Todinha Pra chegar aqui Ligaram pra ele 10 horas da manhã O bichinho chegou Que nem flecha Aí o Alex ficou feliz Que o bichinho Já tava meio triste Mas aí Deu outra Tá, mas deu outra tristeza mesmo Que ele teve que comprar Ali o material Foi comprar o Seixo Quando chegou lá Ele comprou Pagou Comprou Mas ele mesmo Que teve que carregar o carro Eu vou te botar no carro Mostra a carroça Mostra a carroça Olha Ainda tive que carregar ainda Pra pagar o mesmo valor Mas ele não tem Tava precisando, né, filho? Manda quem precisa Eu ia ficar parado, né? Aí ele disse Que tinha que pegar Pro peideiro ali Não ficar parado Porque ele tava pagando Pra ele trabalhar E que ele não ia ter descanso, não Sem vergonha Então tá aqui, meu povo Ó, mais um pedacinho E vai Tchau, tchau 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 Tchau